Micro-ondas Consul 30 litros com grill. Ele tem tudo o que você precisa para preparar suas refeições de uma maneira fácil e saborosa. A porta espelhada vai deixar a sua cozinha ainda mais moderna. Para abri-la, basta apertar um botão. E que tal preparar aquela lasanha para toda a família ou a pizza para os amigos? Com a função gratinar, você pode dourar os alimentos, dando um toque especial nas receitas. Com as receitas pré-programadas, você pode escolher cozinhar arroz, omelete, vegetais e até mesmo um delicioso brigadeiro com apenas um botão. No menu descongelar, você escolhe o tipo de carne, coloca o peso e pronto! É só iniciar! E pode ficar tranquilo, que ele vem com trava de segurança, que facilita a limpeza e impede que o micro-ondas ligue sem alimentos dentro. Micro-ondas Consul 30 litros com grill. Bem pensado!